Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. O eclipse solar de 26 de dezembro de 2019 cai no dia seguinte de Natal, em pleno solstício de inverno. Um novo impulso em pleno impulso de energias. O mês de dezembro de 2019 está intenso, a nível de energias e aberturas. Chegada também de um novo período em 2020. Um número mestre com fortes vibrações, um puro 22 em transformação. Fim de novembro, início de dezembro, lua nova. Depois da nova lua, que traz e engrandece as vivências das energias cósmicas, vem o portal 12 e 12, com o derrame de novos fluxos, códigos e cascatas de luz. Teremos entre 7 e 17 de dezembro de 2019. Os gemínidas. Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2019 são os períodos mais intensos, 120 a 160 meteoros por hora. Os gemínidas são uma chuva de meteoros, observável todos os meses de dezembro. Essas chuvas assinam a chegada da luz. Solstício. Solstício. A chegada da luz, podemos vê-la de diferentes maneiras. Seja o que for na sua descida, eles queimam-se e queimam os gases da atmosfera. Estes gases sionizados colocam-se a emitir luz. São eles que formam a caldeira da estrela cadente ou do meteorito. Em suas descidas, eles perfuram e rasgam as últimas camadas isolantes da matriz. Eles têm efeitos sobre os continentes devido à modificação da ionosfera. Criam um campo elétrico e um plasma, que vai mudar por interação a ionosfera, e a ionosfera está ligada diretamente às cargas elétricas da Terra. Portanto, os efeitos são importantes nas placas tectônicas, nos terremotos, nos vulcões, nas populações, na sociedade e na consciência humana. O solstício de inverno nos faz entrar em um período vibracional de alta intensidade. Já que 21 e 22 de dezembro é o momento em que a luz se revela, na totalidade, todos os anos, no momento do solstício. É o momento em que há a descida da luz mais intensa. Em seguida, 26 de dezembro de 2019 há um eclipse solar. Qualquer camuflagem do disco solar tem efeitos. Em seguida uma mensagem de Metatron sobre este assunto, os eclipses são aberturas que associam à luz, às frequências planetárias, às gravidades terrestres e o pensamento coletivo. Elas fornecem uma paleta excepcional, para que se imprimam o pensamento divino e as vibrações superiores do pensamento humano coletivo. Um eclipse lunar só pode acontecer à lua chi e um eclipse solar à lua nova. As assinaturas vibracionais do sol e da lua interagem em sinergia e são extraordinariamente amplificadas. Nesta interação, os eclipses solares, independentemente do que sejam, são amplificadas pelos eclipses totais lunares, e reciprocamente. Os eclipses eram conhecidos por sociedades mais avançadas, em eventos significativos, que afetam o tecido dimensional da realidade no plano terrestre. Os atlantes chamavam-lhes pontos de infinito, porque o tempo linear para durante os eclipses. A palavra eclipse vem da língua trânte e foi introduzida no grego antigo. Significa esconder ou deixar de existir. Alteram os comprimentos de onda da luz e afetam a gravidade. As anomalias gravitacionais e os efeitos de torção ocorrem durante os eclipses. Os eclipses emitem uma onda de energia e o murado, de coerência codificada que penetra a Terra e afeta os humanos. Esta coerência abre a epífise, pineal, e causa uma resposta específica das células do corpo físico e da estrutura energética do corpo etérico. O tempo é para assim dizer alterado durante os eclipses. E apesar de criar intensidade, os extraordinários portais dimensionais da consciência se abrem. Os sonhos, que estamos dormindo ou acordados, também são mais lúcidos. O pulso do pensamento, da força de vida, adquire variedade de maneiras subs, mas muito significativas. Janelas de realidade se abrem, os horizontes do ser são alargados. O espaço-tempo é brevemente mudado. Estados superiores do eterno presente, onde tudo a simultâneos são ajustados, permitindo uma fase verdadeiramente de bonança de clareza multidimensional. Os eclipses emitem por algum tempo uma onda concentrada de força de vida criativa. Este bombardeio de energia pode incluir inserções de pensamento divino e de intenções humanas altas, aos níveis consciente e inconsciente. Esta energia vai afetar a todos em graus diferentes, quer você perceba ou não. Mas a sua maneira de usá-lo, conscientemente ou não, dependerá da sua concentração, do seu conhecimento e do seu quociente de luz. Sensações particulares são inseridas pelos humanos, no campo vibracional de um eclipse. Tensões emocionais, como as provocadas pela mistura de energias atual no planeta, podem ser devolvidas a um nível mais equilibrado. Os eclipses têm uma energia que pode estabilizar os desequilíbrios hormonais, da mesma forma que o eletromagnetismo de algumas latitudes e altitudes equilibra o corpo e as emoções humanas. As energias do planeta estarão em extrema oscilação, e a este nível de intensidade, a barra frequência se levantará intencionalmente a cada eclipse, solstício e equinócio, que oferecerão oportunidades de recalibragem, elevação cristalina e recuperação. Esses períodos são essenciais para a descarga de códigos, e nós recomendamos que você não se deixe dominar pela intensidade, ao cair na apatia e na decepção. São tempos poderosos. Metatron. Depois do solstício que termina em 28 de dezembro e até durante este, chega e se desdobra as energias vibracionais de altas intensidades do ano de 2020. Então, estejamos prontos para essas energias, com o coração receptivo para a luz. Agora vamos para informações sobre os portais que estão sendo abertos no grande evento. Estas são algumas informações sobre a segunda quinzena de dezembro. Após a abertura do portal 3, 3, 3 do dia 3, seguimos para a segunda fase do 3, 3, 3 no dia 12, que é uma data significativa, porque é 12, 12, 12, o número de conclusão e bênçãos. Então, em 19 de dezembro, a Terra se alinha com o centro galáctico, a 27 graus de Sagitário. Este é um momento poderoso de conexão com o centro galáctico e o conselho galáctico. O hemisfério sul da Terra está voltado para o centro galáctico e, assim, as poderosas ondas de códigos de luz são recebidas primeiro nas terras do sul, cheias de luz, enquanto se dirigem para o solstício de verão. No dia 21, dia do solstício de dezembro, o portal 3, 3, 3 é o mais poderoso, e a energia nos leva ao eclipse solar anular em Capricórnio, Lua Nova, no dia 26 de dezembro. Isso, por sua vez, nos impulsiona para 2020 e a grande data que temos exatamente um mês após 12, 12, 12, 2 mais 0 mais 1 mais 9 igual ao 12, ou seja, em 12 de janeiro de 2020. Neste ponto, experimentamos a conjunção de Mercúrio, Saturno e Plutão a 22 graus de Capricórnio e o Sol a 21 graus, com Júpiter a fundo, a 4 graus. Este é um poderoso alinhamento pessoal. Este é o ponto alto do ciclo de 2020, que começou em julho e agosto no Portal de Leão. E acho que os leões reais estarão por perto para nos ajudar. De dezembro a janeiro será como uma montanha russa, que coloque você em um elevador de alta velocidade, que o atira de um canhão bem a tempo de aterrissar em uma espaçonave, que o leva à terra algumas vezes, e depois o leva de volta a um lugar que você pensava estar em casa, mas que não reconhece mais. Esteja preparado para tudo e qualquer coisa. Saiba que você está seguro, amado e protegido. Você está em volta em um adorável cobertor caloroso de amor divino e consciência radiante de Cristo. Você está se tornando um anjo humano e um ser brilhante de luz. Você não está sozinho, somos todos um no campo do amor e todos estaremos juntos. Então, abram seus corações e deem as mãos, e aqui vamos nós. Mensagem de Celia Fenn Tradução Vilma Capuano Nota da Vilma Segundo Platão, toda a matéria é composta de triângulos combinados. O 3 representa a solidez, estabilidade. Estabelece os princípios de harmonia e equilíbrio em um mundo dual. Por isso, é usado para representar o aspecto divino, através da trindade, presente em várias culturas. A essência da trindade, mente, corpo, espírito e a natureza tríplice da divindade. Simboliza o princípio do crescimento e significa que há uma síntese presente, que a imaginação e um derramamento de energia estão em ação. Representa o princípio da expansão, crescimento e abundância em todos os níveis. E você, está sentindo as mudanças em sua vida? Está procurando ser uma pessoa melhor, para aproveitar essas energias divinas que estão chegando? Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz